Olá galera, meu nome é Rob Dato e esse aqui é o nosso primeiro Papo B. Então no que consiste o Papo B? Será uma série de programas que eu vou colocar no YouTube, com o mínimo de edição possível, ou no caso desse primeiro vídeo, nenhuma edição, por conta de tempo mesmo, porque eu não tenho tempo para ficar editando os vídeos. Eu vou falar sobre algumas coisas, principalmente sobre filmes Bs, filmes que poucas pessoas conhecem. Então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, dos meus conhecimentos sobre alguns determinados filmes. Eu vou filmar 12 episódios, a proposta inicial é essa. Se forem bem aceitos, bem curtidos no YouTube, tiver bastante visualização, eu continuo fazendo esses vídeos, senão a gente faz 12 vídeos só e eu encerro. E continuo compartilhando meus filmes normalmente, como eu faço, nos meus canais do YouTube. Então para começar esse nosso Papo B número 1, eu vou começar falando de um filme que eu gosto muito, que é o primeiro filme, Trancers. É esse aqui, ó. O Exterminador do Século XXIII, ele foi lançado aqui no Brasil. Esse filme é o seguinte, ele é um filme de 1984, lançado em 1985, pela Full Moon, que é uma produtora conhecida de filmes Bs, né? Então tem o Charles Bundy, que ele é um produtor bem muito famoso, ele fundou essa empresa, e o sonho desse produtor era fazer uma série que vivesse uma franquia, tal qual Star Wars, né? Ele já teve algumas tentativas no início dos anos 80, Metal Storm, entre outros filmes aí, e inesperadamente ele acabou fazendo essa série Trancers, que originalmente é um filme que ele fez baseado no sucesso do Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro foi um filme, para quem não conhece, né? Um filme B, que fez muito sucesso em 1984, fez uma grande bilheteria, e tratava de alguns assuntos, como ciborgues, viagem no tempo, né? De uma forma, assim, bem inovadora na época. Parecia uma história em quadrinho, assim, o enredo. E o Charles Bundy, ele juntou esse enredo de viagem no tempo, com uma espécie de Blade Runner, que é um filme de 83, de 82, que não fez muito sucesso. Mas é um filme que virou cult, inspirou muitas coisas. Só que como ele não tinha recurso, ele não tinha muita grana, o que ele fez? Ele fez um Blade Runner misturado com o Exterminador do Futuro dos pobres, usando um orçamento de 400 mil dólares, que é um orçamento quase miserável. E o filme deu muito certo. Então ele escalou o Tim Thomerson, que é um ator bem legal, aí, para quem está familiarizado com o universo de filmes Bs. E o Tim Thomerson já tinha trabalhado com esse produtor no anterior, que eu já citei, Metal Storm. E ele joga... Ele faz o papel de Jack Dett, que é um policial, numa Los Angeles do Futuro, cujo um terremoto devastou metade da cidade lá. E esse tiro, ele caça trancers. Trancers são zumbis. É uma espécie de vírus que contamina as pessoas no futuro. E alguns criminosos usam esse vírus aí para controlar as pessoas. É uma droga que controla a mente, as pessoas ficam... viram zumbis monstruosos, assassinos e tal. E cometem crimes, né? E o Jack Dett é conhecido como o maior caçador de trancers do futuro, né? O cara é todo estilão, é... Um estilo meio... Meio... Meio new noir. Ele é todo... Meio que um decar ali dos pobres. Usa sobretudo, um cabelão de gel para trás, assim. Está sempre fumando e tal. Estilão meio new noir. No ar. E... Enfim, esse cara, ele... Recebe uma missão do conselho que um criminoso, que ele já tinha aprendido, que esse criminoso conseguiu, através da consciência dele, voltar no tempo. Então a sacada dos caras é essa. Você não viaja o seu corpo metafísico no tempo. Você tem que ter algum parentesco genético com alguém do passado e só sua mente transferida no tempo para o passado. Esse criminoso, ele consegue transferir para um descendente dele do passado e vai mudar todo o futuro. Ele começa assassinando os descendentes dos membros do conselho, né? O conselho é o que cuida de toda a justiça no futuro. Que mantém a paz e a ordem na cidade do futuro. E descobrem que o Jack Detch tem um parceiro lá, tem um antepassado dele. Transferem a mente dele para o passado. E aí acontecem as sacadas mais engraçadas do filme. Porque o Jack Detch, o antepassado dele, é um jornalista mulherengo, safadão. Está dormindo lá com uma mulher. Quando ele acorda, ele acorda sendo o Jack do futuro no corpo do cara do passado. Em Los Angeles, de 1985. E ele está dormindo com uma menina. Que, porventura, é a Ellen Hunt. Que é uma atriz que depois fez muito sucesso. E ela está excepcional nesse filme. Está uma delicinha nesse filme, cara. E ele acorda, passou a noite com ela lá. Acorda com ela e tal. Está na época do Natal. E ela está trabalhando com uma mãe noel num shopping lá. E ele acorda, todo perdido, começa a conversar com ela. Ela já é estranha, acha que é um cara maluco, que é, sei lá, um psicopata, um doido. E sai fora dele. E ele insiste atrás dela porque ele fala, meu, você tem que me ajudar e tal. Eu preciso encontrar uma pessoa. Que é o Whistler, que é o vilão lá do futuro. Acontece que esse cara, no passado, ele é um policial. E ele está transformando todos os policiais em transfers. Então, tipo, vai ser foda pegar o cara, assim. Vai ser uma missão foda para o Jack. Ele segue ela até o shopping, onde ela está trabalhando com o Papai Noel. Ela trabalha de mamãe Noel. E o Papai Noel vira o primeiro transfer, assim. Os caras viram do nada, assim, tal. E o Jack mata ele no shopping. É uma das cenas mais engraçadas do filme, assim. Já começa, tipo, meu, você não vai levar o filme a sério, assim. Muito divertido. O cara matando o Papai Noel. Aí ela fica meio que tentando fugir dele. Fica com medo dele, né? A mocinha, a Lina, ela chama no filme, a Ellen Hunt. E ele acaba convencendo ela a ir atrás de outros caras. Ela começa a ver o que os transfers estão perseguindo ele. Para tentar matá-lo, né? O Jack, ele não vem sozinho do futuro. Ele traz alguns artefatos com ele, né? Entre eles, a arma que ele usa para caçar os transfers. E um relógio. Que é um relógio que congela. É um relógio do segundo lento. É um relógio que congela o tempo. Enquanto você age, normalmente, as pessoas agem toda em câmera lenta, assim. Então ele utiliza várias vezes isso daí. É um recurso muito pobre, mas eficiente. Que funciona no filme, né? Ele congela os caras e sai agindo enquanto os caras ficam todos em câmera lenta, assim. Legal. É umas saídas criativas, assim, para o filme. E aí acontece que esse Jack do futuro aí, ele acaba se envolvendo com essa moça. Ela acaba gostando dele, né? Depois que ela para de fugir dele, que ela percebe que o que ele fala é verdade mesmo. Eles acabam se envolvendo. E aí o Jack, ele traz na arma dele dois antídotos. Um para mandar o Istra, que é o vilão, assim que ele capturá-lo, para o futuro. E o outro para mandar ele, né? Só que no meio da ação ele quebra, um fica com uma cápsula só. Que, teoricamente, ele iria usar para ele, né? E após muitos ocorridos, muitas coisas e tal, muita cena de ação e tal, ele consegue finalmente capturar esse vilão aí. Só que, como ele decide não voltar mais para o futuro. Ele fica com a mocinha e fica tudo bem, né? Antes disso, ele acha o último descendente do membro do Conselho vivo, que é um bêbado que vive na rua, ele consegue localizá-lo e fica amigo dele. Também gera situações engraçadíssimas, porque o cara é um mendigo bêbado, entendeu? Foi um jogador de beisebol famoso e está um fracassado. Vive na rua, virou um mendigo. E, curiosamente, o ator que faz esse mendigo aí, que eu não me recordo do nome agora, o cara atuou bêbado de verdade mesmo. O cara era alcoólatra e bebeu durante as cenas. O cara está bêbado de verdade. Não tinha a mínima noção do que ele estava fazendo. Quem chamou ele para o papel, assim como a Ellen Hunt, pessoalmente, apontou os dois, foi o próprio Tim Thomerson, para os produtores. Ele queria que os caras jogassem esses personagens aí, fizessem o papel desses personagens aí. E deu muito certo. Acabou que o filme fez uma bilheteria muito maior do que ele custou e virou a primeira franquia da Full Moon. Teve mais cinco continuações, né? Quatro com o Tim Thomerson fazendo Jack Detch, reprisando o papel dele. E o último filme que é uma espécie de spin-off, que é a filha do Jack Detch, caçando trancers e tal, né? São filmes legais, divertidos, mas assim, o primeiro realmente é absolutamente melhor. Tem uma qualidade muito melhor, cenas muito melhores, mais bem feitas e tal. O filme dá super certo, cara. É um filme barato, quase sem recursos, e que acaba dando muito certo. E o Jack Detch acabou de quebra fazendo um dos personagens mais icônicos do cinema, que é muito engraçado, cara. O Tim Thomerson, ele é um comediante. E o Jack Detch é um cara tipo o Dirty Harry, tipo o Paul Kersen, é um cara todo sério, todo brutamontes, todo brutão, todo sexista, machão e tal. E é muito engraçado. Ele tem frases engraçadíssimas, assim, no filme, situações engraçadíssimas, assim. Eu recomendo pessoalmente que vejam, né? Então esse é o primeiro Papo B, espero que vocês gostem. Se gostaram, dão um joinha aí. Nos vemos, então, na próxima semana com mais um episódio aqui do nosso Papo B, ok, gente? Muito obrigado, valeu, hein? Tchau, tchau.